Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 316, quarta-feira, 31 de julho, Nancy volta a trabalhar na casa de Luísa. Lindomar recebe a ligação de uma importante gravadora e fica entusiasmado. Falcão e seus capangas enfrentam o rato pelo controle da comunidade Bentivy. Marcelo pergunta a Luísa se ela conhece outro. Ruth recebe uma ligação informando que Salvador morreu. A briga entre rato e falcão deixa toda a população da comunidade em perigo. O cubinho vai até a casa de Pêndino para jogar veterna e Lorena nota uma inicial estranha em uma das peças do tabuleiro. Brenda pede Jeff em namoro. Após a confusão de gães na comunidade, Poliana e Bento se perdem e não voltam para a casa de Kessia. Luísa, Marcelo e Antônio saem para procurar João e Poliana na casa de Kessia. O clubinho busca informações sobre o código que encontraram na gaveta do tabuleiro de veterna. Bento encontra o avatar do denominado Vitor Correia e confronta o jogador anônimo. João encontra Bento preso em um buraco e tenta ajudá-lo. Perdida e sozinha na comunidade, Poliana é capturada por rato. João e Kessia saem pela comunidade em busca de Poliana. Tchau! 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 Tchau!